Gente, seguinte, tenho notícias quentes, tenho notícias quentes, é o seguinte, bom dia pra todo mundo que tá vendo esse vídeo É, a lava no caso é pra, entendeu, notícias quentes, deu pra entender? A minha única ideia de fazer essa intro na lava é pra dizer que a gente tem notícias quentes Mas no caso mesmo é só para dizer, bom dia Agora é o seguinte, antes de tudo começar, vamos fazer uma brincadeira nova Eu vou me esconder, e se você não conseguir me achar, você deixa o gostei Então, pera aí, me dá 5 segundos, pera aí, calma aí, calma aí Tá bom, eu tô escondido, eu vou sair do meu esconderijo em 3 segundos Se você não souber onde eu tô, você tem que deixar o gostei Então, 1, 2, 3 Mano, mereceu, vai Bom, brincadeiras à parte, hoje no nosso vídeo de Minecraft Estopia Eu tô muito animado porque vai acontecer muita coisa, pânico Eu tenho que mostrar, oi? Feio, bicho feio Mano, o problema desse bicho estranho aqui, é que ele nasce, só que ele não some Se deixar ele ficar um mês parado aqui De qualquer forma, eu acho que eu tenho muitas coisas pra esclarecer pra vocês E pra todo mundo Boa tarde, boa tarde Primeiro de tudo, vocês precisam saber que O banco da cidade foi invadido duas vezes Uma vez roubaram ele, e a outra invadiram Eu descobri quem invadiu o banco, que foi o Apu E se não fosse crime invadir o banco, não teria tudo isso aqui na loja dele E também ele não estaria preso, né? Porém, eu acho que, assim, ele invadiu o banco é um crime, sim Tem que ser preso? Tem, ele já tá lá muito tempo, então eu vou tirar ele de lá hoje Porém, aparentemente o pessoal da delegacia e tudo mais Não acho que ele só invadiu o banco O pessoal acredita que ele foi a pessoa que roubou o cofre do banco Bom, eu não consigo entrar na delegacia e mostrar pra vocês a cela e tudo mais Porque eu não trabalho na delegacia Mas, digamos que, como vocês podem ver aí A gente conversou com o Apu por um bom tempo na cela dele anteriormente E com a conversa que a gente teve com ele, ele confirmou que eu já suspeitava Que ele não roubou o cofre do banco Mas ele confirmou, e eu também tinha provas, que ele invadiu Então tudo certo até aqui Só que daí eu combinei assim com ele Cara, eu confio que não foi você que roubou o banco Porém, você tá preso por invadir ele Mas eu acredito que se a gente conseguir entregar quem roubou o banco de verdade Eles vão te tirar daí ou diminuir sua pena E daí eu saí em busca disso pra trabalhar E eu consegui coisas Deixa eu pegar aqui na minha mochila Peguei meu álbum de fotos e a gente tem umas fotos interessantes aqui Essas daqui Eu fui espionar todo mundo do servidor Até que eu descobri que, sim O Carlinho tinha o baú do cofre E ele até assumiu que roubou E aqui é o Biel Que eu acho que tava de cúmplice com ele Mas o Carlinho insistiu em não incriminar o Biel Dada a situação, eu pressionei o Biel A prender o Carlinho e o Carlinho se entregar na mesma hora Assumindo que roubou o banco Olha as fotos aí Tem que ter uma foto do Carlinho preso? Porque do mesmo jeito que eu prendi a pessoa que invadiu o banco E agora eu quero soltar ela Eu preciso prender a pessoa que roubou o banco O único problema é que... Eu não sei se o Apu foi solto Então, vamos falar ali na delegacia Pra tentar resolver esse probleminha Bom, de qualquer forma Vamos vir falar aqui com a Jenny Então... Oi Jenny, tudo bom? Como que você tá? Se tiver alguma culpa de denunciar Basta me avisar Pode ficar tranquila A Jenny, é o seguinte É... Como você sabe Um tempo atrás eu vim aqui na delegacia, né? Eu denunciei o Apu Por invadir o banco E ele foi preso e tudo mais, né? Ontem você viu entrando com o policial Biel Pra entregar o Carlinho O que acontece é o seguinte O Carlinho é a pessoa que realmente roubou o cofre do banco O Apu invadiu o banco Isso é fato Mas ele não roubou nada Quem roubou foi o Carlinho E eu queria ver se tem como a gente ver alguma coisa Pra soltar o Apu Porque ele já ficou na cadeia pela invasão Não tem porque ele ficar mais tempo Já cumpriu a pena dele ali E agora ele tá lá Cumprindo a mesma pena que o Carlinho Que foi quem roubou de verdade Eu não sei se você pode ou não Mas eu queria que você vesse Com seus superiores Pra isso acontecer, sabe? E se eu posso visitar ele amanhã Eu posso fazer uma visita pra ele amanhã? Pra contar isso tudo pra ele? Sim, amanhã às 18 horas Pode ser? Bom, perfeito Então amanhã às 18 eu volto Pra fazer a visita com ele Espero que dê tudo certo Ou quem sabe ele seria até solto Pra gente conversar com ele lá fora E é isso Muito obrigado pela atenção, tá? Se precisar também avisa o xerife Policial que for Que eu tenho provas do Carlinho com o cofre Eu tirei fotos, tá bom? Tchau! E bom gente Se tudo der certo então Amanhã a gente vai encontrar o Apu Vai ficar tudo maneiro E vai ser legal Mano Meus baús tão bagunçados Enfim Eu tava querendo arrumar a rua de casa E não tem muitas outras coisas pra fazer Então vamos lá Só que antes que eu começasse E ia fazer minha rua A gente ia receber uma visita LG, LG Pode falar Pode falar Dá um polinho aí Cola aí Cola aí Mano Você ainda tem que saber de rock aí Zé, Zé É decoração contemporânea Tá, mano Beleza LG Eu preciso da sua ajuda, cara Pera, pera Antes, Pedro A partir de hoje Você é o cara mais legal do mundo Gosto muito de você Por quê? Como assim? Mano Olha a tua roupa Tu entrou pro rock Mano É rock O só que unido, mano Rock na veia, mano Rock na veia Ah, como foi, velho A minha roupa tá lavando Aí eu tive que usar essa aqui Ela é temporária mesmo Mano, usa só essa Eu gostei Mas eu percebi que sujou o óculos Ficou tudo escuro Enfim Mas é, mano Qual é a boa? Cara, eu preciso da sua ajuda Nós que é do rock Precisa explorar junto Essa dungeon aqui, velho Eu acho que ela vai ser muito maneira E eu queria outra pessoa Pra explorar ela Porque ela parece meio Sei lá, perigosa também Então com duas pessoas Acho que ia ser menos arriscado Ah, pois é Olhando aqui pelo mapa Ela nem parece tão longe É no pontinho vermelho ali no caso, né Ah, não Ela não parece longe não, cara Vamos sim Dá pra ir Tá, dá pra gente E aí Eu acho que ela deve ter bastante loot Legal, velho O que você acha De a gente dividir meio a meio Mano, tá supimpa, mano Se não tiver coisa legal Pode pegar só pra você Eu gosto de explorar Mas peraí, Pedro Digamos que eu tô equipando Meu kit de exploração Calma aí Ah, peraí Seu kit Faz dano de gatinho Mano, esse é meu kit de exploração Ó, Pedro Meu Deus Garra azul Garra de vampiro Mochila Chapéu de palha Cinto de obsidian Tá Eu acho que você tá Boa Meu Deus Você voa Como assim Boa Boa É pra virar pipa Caraca, velho É verdade Vamos, vamos, vamos Exploração Exploração Tem que que eu te leve na correntinha Igual pra você virar pipa de novo? Tem como Tem Na verdade É igual da foto Vai, vamos, vamos Vamos Calma, deixa eu pegar a corrente Vai lá, LG Repete aí a cena Ai, a pipa Ai, a pipa É, vamos cortar Vamos cortar Vamos cortar Vai, corta Ih, não deu Perdemos, perdemos Não, ela te puxou Peraí, ela te puxou Não, é que a minha A minha boia para Depois de um tempo Ah, tá Eu pensei que ela te puxou Porque isso aqui Essa corrente é meio bugada Ela não puxa direito É, eu não gostei muito Que ela tá literalmente Na minha cara, né Só a vez, Pedro Vai, vai, vai Eu te sigo É pra não se perder, vai Eu não sei como que voa Não, não precisa voar não É pra não te perder no caminho Vai, pode ir, pode ir Vai, vamos Pior que eu nem tô vendo A corrente, sabe? Ela tá bem estranha Tá dentro de você, cara Vai, 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 vai Corre, Pedro Corre Abre teu bonequinho Pra mim não tem Sério? Cadê? Sim, pra mim Você nem colocou corrente em mim Ah, agora tem Eita, meu Deus do céu Tá, LG Obrigado pela ajuda, cara A gente não deu muita conta Da dungeon, não É que também A gente não tava com os lockpicks E a gente precisava também De coisas pra tirar Efeito de poção, né Ah, não, mas cara Pode ficar tranquilo Que eu tenho os diamantes Vou fazer uns par aí Vou ver se eu compro também Vou ver se eu acho Os que eu tinha Aí a gente explora Depois junto, então, parcer Tá, pode ser Outro dia a gente vai Beleza, até mais Tchau Mano, pra ser sincero Que eu consegui esses blocos Aqui de ninho de dragão Que a gente tava querendo Há muito tempo Mais cabeça pra fazer Nossos upgrades E, mano Foi divertido Foi pânico Passem no canal dele Que ele vai postar Um pouco mais disso Pra vocês poderem ver depois Agora vamos tirar Nossa boia bonita, né Desativar esse nosso kit De exploração pânico E vamos entrar Pra guardar todas Nossas coisinhas, mano Porque hoje A gente tem muita coisa Pra fazer E eu quero passar na polícia Ainda mais uma vez Tá ligado Será que o Duque Ainda tá aqui, tá ligado Oxi Ué Ah E aí, senhor Ué Por quê? Por que tu? Calma lá Calma lá Que isso Tá com a câmera Por quê? Tá com medo, LG? Você não gosta de prender os outros? Poxa Reflita, meu amigo Por que a Poo tava ali? E por que ele falou vingança? Qual que é o sentido disso? Porque eu tô preso Eu tava literalmente Investigando pra soltar ele Eu fui conversar com ele Sem falar que quem cometeu aquele crime Foi ele Não fui eu Como que ele vai se vingar De uma coisa que ele mesmo fez? E se ele foi preso injusto É culpa do Carlin Não minha E eu resolvi isso pra ajudar Qual que é o sentido? O Pedro Que você tem a ver com isso? Eu não acredito que meu melhor amigo me traiu Bom, isso deve ser um mal entendido Vamos pelo menos priorizar a saída aqui Pra depois resolver Ó, levando em conta que aqui tem três blocos Não dá pra fazer um portal do Nether Porque o portal do Nether Ele ia precisar de dois de chão e duas paredes Eu não tenho dinamite suficiente Pra fazer aquela TNT Que quebra a Bad Rock Tá, deixa eu pensar Como que eu posso sair daqui? Tá, pera, eu sei um jeito Eu sei um jeito de sair daqui Calma Eu vou precisar de Obsidian Eu tenho três Boa Alçapão que eu tenho Dinamite eu tenho poucas E Nether Hack Tá, pera aí Era aqui Aqui Tá bom Eu tenho uma pesquisada aqui E eu acho que eu tava montando a máquina errada Aqui 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 Assim Aí eu boto uma alavanca aqui Foi! Na teoria Esse bug de quebrar Bad Rock Funciona sempre que o pistão para pra cima Uou Eu consegui de primeira Tá, ainda bem porque eu não tinha muito recurso pra fazer outras Tá, isso é ótimo Tá, com isso então basicamente eu consegui escapar Mas como ele fez essa trap pra mim? Tem bloco invisível aqui? Aqui é bloco invisível Ah, ele encheu de bloco invisível aqui no chão Já já eu arrumo isso, mas... Por quê? Eu não entendo Bom, gente, antes de ir pra casa do Apu Eu encontrei o Delete Eu acho que é uma boa eu falar com ele Ô, Delete Oi Delete, você não acredita, cara O que foi? Tem câmera aqui? Vem pra cá que não tem câmera nem nada pra gente conversar Eu acho que não tem câmera aqui não, véi O que aconteceu? Falou, desembucha Delete É, digamos que eu saí pra ajudar o Pedrux Numa exploração de uma dungeon E quando eu voltei pra casa Fui entrar na minha casa Tinha um buraco Uma trap Eu caí numa cadeia Uma jaula Uma prisão de obsidian Desculpa Pior De bedrock Tá, mas Alguém fazendo uma trap pra você? O que você Você margou alguém? O que você fez? O Apu me prendeu lá O Apu Ele literalmente Ele literalmente olhou pra mim e falou Ah, alguma coisa como tipo Uma vingança Um prato que se come frio E tampou E foi embora Com uma roupa estranha E tudo mais Então o Apu já saiu da cadeia então Já liberaram ainda então Eu não sei Não faz sentido É por causa que é o seguinte Eu fui na cadeia hoje pra soltar o Apu O que aconteceu foi o seguinte É, eu descobri que o Apu invadiu o banco Como eu te contei Mas eu falei que o Apu não tinha roubado o banco Lembra? Lembro Então, eu comecei a investigar E eu descobri quem roubou o banco Foi o Carlinho O Carlinho? Eu tirei uma foto do Carlinho na frente do cofre Roubado dentro da casa dele Aí eu chantagei ele pra ele se entregar na delegacia Mano, que babado, LG Então o Apu foi preso injustamente mesmo? Não, não é injustamente Porque ele invadiu o banco Ainda tá certo ele ser preso Só que ele não tem que ficar preso pra sempre, correto? É, faz sentido Só que daí eu fui o seguinte Eu fui na delegacia e falei Ó, já que eu já aprendi o Carlinho por isso Isso, isso e tudo mais Expliquei Tem como a gente marcar Pra hoje Hoje à noite eu visitar o Apu E a gente fazer alguma coisa Pra fazer ele sair da cadeia Ou que seja Algo do tipo E daí a moça falou Tá bom Volto hoje às 18 horas Deu, eu saí explorar com o Pedrux E quando eu voltei O Apu tinha fugido E me trancado na trepe É, deixa eu ver se eu entendi então Você ia na cadeia Pra sortar o Apu Pra fazer essa notícia boa pra ele Só que quando você voltou pra casa O Apu já tinha fugido E ainda fez uma trepe pra você É, eu acho que ele entendeu tudo Da forma errada E tá bravo comigo É, será que ele não tá bravo com você não? Foi você que botou ele na cadeia? Foi, mas Ele fez um crime, tipo Sei lá, se eu sou um policial E te prender Porque você fez um crime Você não pode ficar bravo comigo Você que fez um crime, não eu Eu sei, mas Meio que Você fez um, sei lá Todo mundo tava achando Que foi ele que roubou o banco mesmo E ele tava falando na verdade Eu acho que não foi Mesmo ele ter invadido Sei lá, talvez não foi isso Que ele ficou chateado Eu não sei Eu tava pensando em ir na casa dele E conversar com ele O que você acha? Pra ele tentar resolver isso E entender esse mal entendido E se ele realmente fugiu Falar pra ele se entregar Porque ele ia ser solto, né? Nossa, verdade, né? Mas, ô, G Pensa comigo Se ele ia ser solto Ele sabia que ele ia ser solto? Não Então ele fugiu, certo? É, existe o mundo que ele foi solto Mas existe o mundo que ele fugiu E eu acho que ele fugiu Se ele fugiu Ele cometeu outro crime aí Outro crime Então tem que ver O que você vai fazer com isso aí, velho? É, mas daí é culpa dele Eu não tenho nada a ver com isso, né? Não, mas, sei lá Falar pro delegado Botar as costas do delegado lá Resolver isso aí Eu acho que eu posso ser testemunha disso, né? Tentar ajudar, né? É, você que viu Ele que foi tramar com você Você acha que eu devia ir falar com ele Ou com a polícia? Cara, eu acho que você devia falar com a polícia primeiro Pra ver se ele fugiu Ou se ele foi solto mais cedo Perguntar se ele foi liberado, né? Isso Aí depois você vai falar com a puta Tenta achar ele aí Eu não sei se ele deve ter ido Voltado pra casa Então, por exemplo Eu não tenho onde achar ele, né? Eu acho que eu vou perguntar isso pra polícia Que você dá essa ideia E se eles falam Independente da resposta Eu vou sair procurar o apu na casa dele E daí se não achar ele Eu não sei o que fazer sinceramente É, mas se eu fosse o apu E tivesse fugido da cadeia Eu nunca que eu ia me esconder lá em casa, né? Gente A casa dele é bem É bem protegida, né? Então até que dá É, verdade E também pensa comigo É o último lugar que eles vão procurar Porque é muito óbvio É, faz sentido isso aí mesmo A gente tinha pensado nisso Eu vou tentar resolver isso logo, cara Obrigado E não conta pra ninguém, tá? Por favor Não, pode ficar tranquilo Vai Até mais É nóis Tchau Tá Então a gente só tem que basicamente Então falar ali na delegacia E ver se o apu foi solto ou não A partir daí a gente consegue seguir o nosso rumo Por que tá tudo isso acontecendo? Eu não entendo Eu literalmente só tentei fazer o melhor pra cidade O melhor pra todos sempre Eu sempre tenho essas ideias Eu não entendo Por que tudo sempre tá errado? Policial Jerry Boa tarde de novo Eu queria saber se tá tudo certo Pra minha visita pro O apu Hoje às 18 horas Ou se ele tá mal na cela Se ele ainda tá bem Se ele tá preso Como que é? Tem alguma informação nova? Sim, tá tudo certo pra hoje às 18 horas Ele se encontra em custódia Então basicamente ele tá no dormitório dele, né? Tá, muito obrigado então Até às 18, tá? Então isso significa Que o apu fugiu Bom, vamos pra casa dele E encontrar ele Tá, estamos na casa dele Deixa eu olhar aqui na câmera Ô apu, se tiver aí aparece Ô, ô Bom, já que ele deixou aqui aberto Vamos entrar e dar uma olhada Aqui embaixo do poço, talvez? Não Aqui é trancado Eu não consigo entrar Tá cheio de câmera Nada Tipo, não tem nada dando a entender Que ele tá por aqui E o carro dele tá aqui Então ele não usou pra fugir Eu queria deixar uma carta pra ele Mas se eu deixar uma carta pra ele Vai estar na cara que... Que eu sei que ele fugiu Então O que eu faço? Como que eu acho ele? Eu vou tentar falar com ele depois então Vai que ele aparece de novo Eu vou tentar falar com ele depois de novo Eu vou tentar falar com ele depois de novo Eu vou tentar falar com ele depois de novo